E eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte, eu, os caminhoneiros e os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem, vocês vão ter uma ordem, é assim que eu vou falar com o presidente do Senado, isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar, tudo. Norte a sul, leste a oeste, os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada, ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus, todos estão sendo avisados. O ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás, não vai trafegar ninguém nas estradas, só vai ter ambulância, polícia, bombeiro, uma emergência, ambulância com emergência, somente isso. Mais ninguém. Vai parar o país. Enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, dez dias, um mês e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa está séria. Eu mandei já algumas coisinhas para vocês aí. Está bem?